Oi, turma, vamos lá. Exercício 2 da página 98 é muito fácil. Ele te dá duas raízes e quer que você fala quem são os coeficientes. Lembra que o A tá aqui, né? Aquele x². Muito simples, dá uma olhada. Quando ele te dá as raízes, você vai considerar que o A é 1. Então vai ficar assim, ó. x², ou seja, o A já é 1. Aí você soma. Quanto é 2 mais 3? 5. Só que eu vou ir pra cá, menos 5. E 2 vezes 3? 6. Então quem é o B? O B é menos 5 e o C é 6, que era o que ele queria no exercício. Ele queria quem são os coeficientes, né? B e C na equação, sabendo que as suas raízes são 2 e 3. Então esse aqui, fácil. E vamos para o terceiro exercício. Obtenha as raízes da equação. x² menos 7x mais 12 igual a 0. Bem, turma, se ele me pedisse isso aqui numa prova, ele quer a raiz. Então eu poderia calcular pra básica? Poderia. Mas aqui, na verdade, a puxinha tá lendo que vocês façam por soma e produto. Então é só você olhar o seguinte. Lembrando que a soma tem uma fórmula. Menos B sobre A. Então vamos ver quem é a soma. Aqui é menos, aqui é menos. Então já vai dar mais. É 7 sobre 1. Então a minha soma tá dando 7. O meu produto é C sobre A. Então o meu produto vai ser o 12. E o dito pelo A que é 1. Então o produto tá dando 12. Então dá uma olhada. Eu tenho que ver qual é o número que somado dá 7 e multiplicado dá 12. Eu tenho um jeito de fazer a soma do produto. Eu começo olhando o sinal do produto. Ele é positivo. Então ou eu posso ter dois valores positivos ou dois valores negativos. Para eu saber quem é o sinal, eu olho a soma. A soma dá um positivo. Então não é negativo. Eu não posso usar o negativo. São dois números positivos. Agora eu olho de novo o produto. Quais números que multiplicados dão 12? 1 vezes 12. 2 vezes 6. E o 3 vezes o 4. Um desses é a resposta. Para eu saber é só somar. 1 mais 12 dá 13 e não é. 2 mais 6 dá 8 e também não é. E 3 mais 4 dá 7. Então está resolvido aí o exercício 30. Tá bom? Por soma e produto.